Contra os males deste mundo, Deus nos vale só Não há mal que Deus não cure, pois de nós tem dó Cristo cura sim, Cristo cura sim Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim Derramou Seu sangue puro pra remir a mim Quando ungido sou de azeite, sou curado enfim Cristo cura sim, Cristo cura sim Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim Só nossa alma é bem segura, oculta em Jesus Ele é o bálsamo da vida, derramou na cruz Cristo cura sim, Cristo cura sim Cristo cura sim, Cristo cura sim Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim A presença de Jesus é o que mais agrada O que pode agradar o coração do homem, satisfazer todo o desejo do coração do homem A Tua presença me impressiona Quanto mais Te busco, mais desejo estar contigo, Senhor A Tua glória é o meu anseio A Tua glória é o meu anseio Não há outro igual És incomparável Totalmente desejável Dono do meu coração És incomparável És incomparável Totalmente desejável A Tua presença é o meu prazer Tua glória eu desejo ver Vem transformar meu coração E faz arder outra vez Eu te quero mais Eu te quero mais Eu te quero mais Senhor te quero mais Senhor te quero mais Que tudo Te quero mais que tudo Te quero mais que tudo A Tua presença é o meu prazer Tua glória eu desejo ver Vem transformar meu coração E faz arder outra vez Eu te quero mais Eu te quero mais Senhor te quero mais Que tudo Te quero mais que tudo Te quero mais que tudo Não há outro igual Eu te quero mais És incomparável Totalmente desejável Dono do meu coração És incomparável Totalmente desejável A Tua presença é o meu prazer Tua glória eu desejo ver Vem transformar meu coração E faz arder outra vez Eu Te quero mais, Senhor Te quero mais que tudo Eu Te quero mais, Eu Te quero mais Eu Te quero mais que tudo, Eu Te quero mais que tudo Eu Te quero mais, Eu Te quero mais Eu Te quero mais que tudo, Eu Te quero mais que tudo Eu Te quero mais, Senhor Te quero mais Eu Te quero mais, Eu Te quero mais Eu Te quero mais que tudo, Senhor A Tua presença é o meu prazer Tua glória eu desejo ver Vem transformar meu coração E faz arder outra vez Eu Te quero mais, Eu Te quero mais, Eu Te quero mais que tudo A Tua presença é o meu prazer Tua glória eu desejo ver Vem transformar meu prazer Tua presença é o meu prazer Vem transformar meu coração E faz arder outra vez Eu Te quero mais, Eu Te quero mais, Eu Te quero mais, Eu Te quero mais Eu Te quero mais, Eu Te quero mais, Eu Te quero mais Usa no Senhor pra fazer a Tua vontade Eis-nos aqui, toma o nosso coração, a nossa vida em Teu altar Louvar-te é bem mais do que eu mereço Adorar-te é mais profundo do que eu pensei Servir-te é tudo o que eu espero O que eu mais quero é estar mais junto a Ti Derramar perante Ti, os meus anseios A minha oferta nesta hora é a verdade E te mostrar os meus pequenos sonhos A Senhor, como eu dependo de Ti Para me curar, para me ensinar O caminho que devo seguir Podes me usar, Senhor, como Tu bem queres Abra o meu coração Louvar-te é bem mais do que eu mereço Louvar-te é bem mais do que eu mereço Adorar-te é mais profundo do que eu pensei Servir-te é tudo o que eu espero O que eu mais quero é estar mais junto a Ti Amar perante Ti, os meus anseios A minha oferta nesta hora é a verdade E te mostrar os meus pequenos sonhos A Senhor, como eu dependo de Ti Para me curar, para me ensinar O caminho que devo seguir Podes me usar, Senhor, como Tu bem queres Eu abro o meu coração Eu abro o meu coração Para me curar, para me ensinar O caminho que devo seguir Podes me usar, Senhor Podes me usar, Senhor, como Tu bem queres Podes me usar, Senhor, como Tu bem queres Eu abro o meu coração Para me usar Para me ensinar O caminho que devo seguir Podes me usar, Senhor Como Tu bem queres Eu abro meu coração Faça morada em mim Para me curar Eu me entrego, Senhor O caminho que devo seguir Eu sei que comigo estás Em todo tempo a me guiar Eu abro as portas Do meu coração Faça morada em mim Para me curar, Senhor Para me ensinar O caminho que devo seguir Podes me usar Como Tu bem queres Abro o meu coração Podes me usar Como Tu bem queres Eu abro o meu coração Usa no Senhor Usa no Senhor Para fazer a Tua vontade Esse é o nosso desejo Amém 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 Amém